Salve, salve galera, tá entrando no ar mais uma edição do Radar na sua telinha via sinal digital da TVE para a sua TV. Por conta de ajustes que a Procergs está fazendo, o site da TVE tá temporariamente fora do ar. Mas fica ligado que amanhã essa edição já vai estar no YouTube da emissora para você não perder o que rolou nessa quinta-feira. E no programa de hoje a gente te mostra uma agenda de eventos que rolam no Estado entre hoje e domingo. Tem também uma dica de uma conta de Instagram que anima capas de álbuns do Brasil. E fazendo o som da tarde desta quinta-feira está conosco o trio da Ana Lepse. Vamos de som? Vivo uma batalha Transdimensional Transdimensional Intimido pensamento Libero potencial Amigado pelo imaterial Não sou mais apenas corpo Busco compreender O mínimo do ter Para então Perceber Que também Faço parte do 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 Desperto se do Enoque Ou seria só ilusão Encontro o melhor caminho Entre as veredas Escondido no real que vejo Todo dia ao abrir os olhos Chega a passar Sem se notar Diante do Do e dor Das palavras Brasso e dor Palavras Cuidou Eu não vou mas eu já vou De encontro Ao antigo Abro os braços Pro escuro Ao meu lado Pois também é meu Deixo estar Deixo sentir Deixo de ser quem era Deixo de ser quem era Acredito Kinás Coat Deixo de ser quem era Deixo de ser quem era Deixo de ser quem era Proinnige Olha só Verde Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a gente está de volta com o Radar nessa quinta-feira diretamente para a sua TV via sinal digital da TVE. Lembrando que como o site da emissora está fora do ar, para ajustes, não temos a TV ao vivo via web hoje. Você pode assistir este programa no nosso YouTube amanhã para que você não perca nada do que rolou hoje. E agora é hora da nossa dica. Veja aí uma dica, uma conta do Instagram que anima capas de álbuns brasileiros. Roda aí. Qual é o movimento da música tem definições devidamente atualizadas. A conta no Instagram, arroba pedras de ouvido, é capitaneada pelo técnico de audiovisual William Louro. O cara vem acompanhando a produção de vídeos no YouTube há 10 anos e começou de maneira autônoma a trabalhar com softwares de edição e manipulação de imagem e som. Na rede social, ele monta pequenos vídeos colocando em movimento capas de álbuns de variados nomes da música brasileira. De Mutantes a Sabotage, de Roberto Carlos a Criolo, de Walter Franco a Júpiter Maçã, de Caymmi a Emicida. Para ele, a razão do trabalho é dar visão a algumas pedradas da música nacional, enaltecendo grandes artistas. Agora sim vamos bater um papo com a galera da Analepse. Sejam bem-vindos ao Radar. Obrigado. Queria começar pedindo para vocês se apresentarem, apresentarem a banda. Eu sou o Christian, ele é o Alisson, ele é o Márcio, nós somos o Analepse. Faz quanto tempo que vocês estão juntos? A gente iniciou o projeto em 2017. A gente tocava junto em outras bandas antes também, mas enfim, idas e vindas. E aí a gente resolveu fazer uma formação em trio, que a gente conseguisse resolver meio que tudo sozinho, assim, entre nós. Pois é, você tem que se dividir em alguns instrumentos aí, né, num trio, né. E vocês recentemente lançaram um EP autoral, né, agora no mês passado, em abril. Como é que foi a produção desse trabalho? A gente produziu ele em casa lá, a gente conta com um espaço lá que é um estúdio. Então a gente também tem um selo lá, que a gente coordena as coisas lá. A gente lançou já um outro disco também em 2000 e... Foi em 2018, mas a gente estava produzindo esse aqui já também, junto. E aí a gente meio que fez tudo lá, a gente organizou tudo de uma forma bem caseira. E em que músicos e bandas vocês se inspiram pra tocar? O que vocês ouvem, assim, que ajude a inspirar? Ah, isso é sempre uma pergunta meio difícil de responder, assim, porque a gente está sempre ouvindo música. E quando a gente estava produzindo as músicas pro EP, a gente estava morando juntos também. Então a gente compartilhava muita coisa, muitos momentos juntos, a gente estava ouvindo música e botando um clipe daqui, um clipe dali. Mas é difícil dizer o que, assim, né? A gente sempre meio que tenta, no meio de tanta coisa que sai todos os dias, a gente tenta, na medida do possível, se manter atualizado do que está acontecendo no Brasil, no mundo, assim. E vai buscando as outras referências mais antigas também, que tem que ouvir, tem que pesquisar. Claro. E o nome da banda veio de onde? O que significa analepse? Analepse, na real, a gente chegou num conceito de que quando você, tipo, quando a gente está tocando ou quando a gente está gravando, som criando, né? Você busca coisas que você já viveu, coisas que você já fez antes, né? E coloca isso, usa como ferramentas pra criar alguma coisa nova, né? Então, a gente usou o termo analepse pra apresentar essas coisas. E como é que vocês caracterizam o som de vocês, assim? Tem um gênero que dá pra encaixar a música de vocês? Ah, não sei, eu, sei lá, eu prefiro deixar a cargo aí do pessoal, mas... Sempre que a gente precisa, a gente usa ou experimental, ou... Na maioria dos casos é experimental, porque a gente procura experimentar bastante, assim, né? Vocês reconhecem algum som parecido aqui no Rio Grande do Sul? Alguma banda que faça algo semelhante àquilo que vocês fazem? Não sei se parecido, assim, mas tem uma galera que está usando bastante também de recursos eletrônicos, né? Tipo, controladoras MIDI, e meio que pra substituir instrumentos tanto de percussão quanto de harmonias também. Tem a Supervão, tem a Musa Híbrida lá de... Acho que é Caxias, Pelotas... Acho que é, enfim... Enfim, mas acho que tem uma galera aí que está buscando isso também. Enfim, tem muita gente, né? Bacana. E como é que está a agenda de vocês? Estão com o show marcado? A gente vai tocar agora pela primeira vez nessa formação, assim, lá no... Na quarta edição do Festival Espacial da Crença Garagística, que vai ser no Bar Agulha. Vai ter outras bandas lá também, vai ter a To The Edge, Bela e o Omo da Bruxa, e a Cata Vento, e nós... Dia 12 de junho. Dia 12 de julho. Junho. Junho, junho, né? E contatos, o pessoal encontra o disco de vocês nos streamings, como é que faz? Está nos streamings já, está nas plataformas lá, Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music, qualquer coisa, Bandcamp também. Aí nas redes lá, pode procurar a gente lá no Instagram, Lepsiana, só inverte o analepse, Lepsiana, faz um anagrama. E Facebook é analepse também, Bandcamp é analepse. Muito bacana, que bom que vieram aqui, muito obrigada pela entrevista. Obrigado por estar. Eu já me despeço aqui do Radar, lembrando que o programa volta amanhã a partir das 6 horas da tarde, e a gente ouve mais uma da analepse. Vamos embora? Eu já me despeço aqui. Eu já me despeço aqui do Radar, lembrando que o programa volta amanhã a partir das 6 horas da tarde, e a gente ouve mais uma da analepse. Volta para acertar. Volta para acertar. Se errar, vai errar e voltar até acertar. Volta. Volta para acertar. Valta para acertar. Se encontre em uma passagem para se libertar. E voltar, e voltar Voltar pro ponto que você se separou dos céus E voltar pro ponto que você se separou 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 Até mostrar que não tem mais E pensamentos letais sobram de manhã E as coisas mais reais São as que estão na sua mente Toda essa enchente para decifrar E voltar pro ponto que você se separou Às vezes vem pra liberdade E voltar pro ponto que você se separou Seu ego é seu companheiro O seu escudo diário Você é o hospedeiro E carrega esse fardo Ninguém te ensina A ser de um jeito diferente Então você não pratica Um dia a dia coerente Mas louco não tentar Vem que você queria ser bondoso É que essa roda circular Te deixa um pouco cauteloso Não acredita nas pessoas E isso sempre é vantajoso Seus olhos enxergam coroa Que julgam vindo ao monstruoso Vem pra libertar 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 Vem pra libertar